Olá galera do Foco Invest e Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos estar comentando sobre mais uma daquelas empresas complicadas, mas que vocês gostam. A ZV4, a ZEV4, olha só, fechou na última sexta-feira na cotação dos 7,30, a ZV2 e Travassos. Ela que vem nos últimos 5 dias, subindo quase 12%. No último mês temos uma alta de 20,46. Nos últimos 6 meses, 157%. No último ano, também praticamente 150. Mas quando a gente pega aqui, no máximo, temos uma queda de 37,29. E o que é que aconteceu? Vamos estar comentando um pouquinho aqui no vídeo de hoje. Olha só, aqui a gente tem na Infomoney um pouquinho sobre a empresa. A construtora Azevedo e Travassos, no mercado, desde 1990, 1922, concentra sua atuação no mercado de construção pesada, construção civil, montagem eletromecânica, furo direcional, perfuração de postos e no desenvolvimento imobiliário. Ela trabalha também na questão do petróleo, vou estar mostrando para vocês. Ao longo de sua trajetória, a empresa esteve à frente de inúmeras obras de infraestrutura. Olha só, em 2018 a companhia passou a enfrentar problemas financeiros e que refletiram em seus negócios. Ainda em 2018, Azevedo e Travassos teve contratos com a companhia de metrô rescindidos devido ao atraso na execução das obras. Então, assim, a gente já vê que a companhia vinha com um histórico não muito legal. É uma companhia que está diversificada em vários setores interessantes, mas infelizmente pode ser a questão da gestão da empresa não estar muito legal. Olha só, por conta da situação financeira debilitada, a companhia chegou até mesmo a enfrentar pedidos de falência por parte dos seus credores. Em 2019, a sua controladora, a Helber, participação ex-administradora, comunicou sessão total sem ônus das ações ordinárias de Azevedo 3, ou seja, não estão mais circulando. Temos somente aqui preferenciais e que detinha Azevedo e Travassos para Rocket Empreendimentos, que agora Sociedade Anônima de Capital Fechado é aqui a acionista majoritária. Beleza? Vou estar mostrando também para vocês. Não temos nenhuma notícia muito recente sobre a empresa, pesquisei bastante aqui. Temos dois últimos fatos aí, um fato do dia 3 de agosto, que saiu agora, onde a empresa está fechando alguns contratos em parceria com a companhia mais lá, onde 50% dos recursos necessários e também 50% dos seus resultados vão ser divididos com a companhia mais lá. O volume total do negócio está em R$ 1,094,400,000. Beleza? Ela vai estar fazendo aí, pessoal, uma construção de 5.760 unidades habitacionais. Esse foi o fato relevante que saiu para a gente agora, dia 3 de agosto, beleza? Quem tiver interesse de encontrar todos os fatos aqui, vocês encontram no próprio site da empresa, que aqui a gente tem sobre a empresa, informações institucionais. A gente tem aqui dados financeiros, fatos relevantes, dentre outros. Tranquilo? Continuando, próximo aqui é um comunicado ao mercado. Foi feito já em julho, esse dia 21 de julho, a empresa realizou um aumento de capital, o famoso follow-on. Ela emitiu novas ações ao preço de emissão de R$ 5,11. Quem entrou relativamente está um pouquinho feliz que já ganhou 50% praticamente, beleza? Olha só, para vocês verem aqui, ela emitiu, pessoal, ações ordinárias também no valor de R$ 4,08,00 por ação preferencial. Totalizando, olha só, a gente tem R$ 140.556.646,32. As ações subscritas correspondem a aproximadamente R$ 91,65,00 a quantidade máxima. Então foi até bacana esse aumento de capital, eles conseguiram o que eles buscavam praticamente. Quase que bateram a quantidade máxima nesse aumento de capital. Tem aqui um pouquinho do rateio de sobra e tal, eles vêm comentando aqui tudo sobre valores e o aumento de capital. Nada muito interessante aí para vocês, nenhuma novidade. Quem tiver interesse, é só acessar o site do RI. Continuando, pessoal, vamos aqui para o início, quero mostrar para vocês. O site está disponível em português e em inglês, beleza? Eles vêm aqui, emissão submarino do complexo petroquímico do estado Rio de Janeiro. São aqui os destaques do site. Temos aqui o gasoduto da Congás, trecho submerso da represa de Billings, São Bernardo dos Campos. Olha só, muito bacana. A gente vê que tem negócios interessantes, mas infelizmente não vem dando certo. Olha só, oleoduto, Caraguatatuba, Vale do Paraíba, São José dos Campos. E temos também aqui, mais essa última imagem. Eu vi adulto sobre rodovia Presidente Castelo Branco. Então, a gente vê que são negócios em áreas diferentes, né? Construção civil, gasoduto, petróleo e gás, furação de posses, viu? Aqui, a construção, montagem eletromecânica, perfuração e completação de posses, extração e produção de petróleo, bem como desenvolvimento imobiliário. Para quem está na dúvida aí, pessoal, a empresa não está em recuperação judicial, beleza? Ela está num momento ruim? Está. Está dando lucro? Não muito, beleza? Vamos aguardar o que? Resultados aqui, beleza? Do segundo trimestre, que ainda não saiu. Vai estar saindo agora, em agosto, beleza? Assim que sair, a gente volta. Olha só, temos aí, somente sobre o primeiro trimestre aqui. Quem tiver interesse também, super simples. Só vir no próprio site, clicar rapidamente aqui. Só de descer aqui, você já consegue encontrar número de ações em tesouraria, clientes. Você vem descendo para estar aqui, analisando todas as informações. Lucro líquido no período, aqui do primeiro trimestre, a empresa atingiu 175 mil. Acumulado do exercício anterior, tinha dado prejuízo, beleza? O primeiro trimestre de 2020. Então, aqui vocês conseguem ver várias informações. Caixa líquido, está negativo. Caixa da empresa, caixa zerado, 180 mil. Bem, mas bem tranquilo aqui. Aliás, é milhões, viu pessoal? Tranquilo? 180 milhões aqui. Beleza? Que está por mil. Então, aqui o caixa está negativo em 4 milhões, né? Que torna até um pouquinho pior quando a gente olha. Na verdade, então, ela lucrou 175 milhões aqui, né? E aqui ela estava com caixa negativa de 2,6 milhões, né? Tranquilo? Aí vocês têm todas as informações aqui. Qualquer dúvida, não esquece. Deixe para a gente nos comentários se você é novo no canal, né? Já se inscreva aí, deixe seu gostei se você está gostando do vídeo e dessa empresa. Beleza? Para finalizar, vamos aqui, status investe, né? 7,30 fechou, vende 150 de valorização nos últimos 12 meses. Ela bateu até 2 reais aí, ó, no último ano. E no máximo, né, chegou a 7,43. Então, ela está bem próxima aqui, ó, do valor máximo que ela atingiu nos últimos 12 meses, beleza? Ela já esteve, né, em patamares bem maiores que esse, olha só. Lá em 2018 mesmo, a empresa chegou a dar um pequeno salto aqui, ó. Atingiu mais ou menos 22,54 e caiu rapidamente, né? Olha só. Então, tome muito cuidado, a empresa, ela pode, né, começar a subir, dar esse salto aqui e cair, viu? Quem comprou, pessoal, no topo, olha só, como é fácil perder seu patrimônio. Quem comprou lá no dia 19 de outubro, rapidamente chegou a uma perda aí de 93%, né? Isso, ó. Isso, pessoal, em menos de meses, beleza? Um prazo muito pequeno, olha só. Ela subiu aqui, ó, em dias ela já caiu 60%. Desde então, chegou aqui a 94, 93% aí de perda. Então, muito cuidado para não estar comprando no topo, pois empresas desse tipo, né, elas podem subir rapidamente, bem como cair. Não é recomendação de compra, não é recomendação de venda e nem de investimento. Estamos apenas estudando o ativo, né? Tem uma liquidez média diária aí de 6.785.000, né? PL de 1, né? Interessante esse PL aqui, mas olha o nicho da empresa, né? Loco por ação de 7,33, né? E um VPA negativo, meus amigos. Temos um valor por ação negativo, o que traz também um PVP negativo, né? Dívida líquida por EBIT, né? Aqui está controlado nos estados invest, né? Passivo por ativos não muito bacana, né? Um indicador de ineficiência, acredito eu que está distorcido, beleza? Como encontrar através dos resultados da empresa, né? E da análise geral, beleza? Olha só, não temos registro de dividendos aqui. Os últimos foram 2014, 2015, quer ver? Olha só, 2014 a 2015. Antes não teve, depois não teve dividendos, viu? Ela costumava pagar JCP e dividendos também. Tivemos grupamento, né, galera? Olha só aqui, infelizmente, grupamento é o que eu sempre falo com vocês. Não é interessante. Juntaram 5 ações e para chegar em 1. No passado tivemos desdobramento. Desdobramento é legal, né? Em 2011. Pegaram 1 ação e desdobraram para 1.000, né? Olha só, a empresa já chegou a ser muito, mas muito valorosa, né? Desdobrou 1 para 1.000. Continuando, olha só, aqui a gente tem... Fala um pouquinho da dívida líquida da empresa, né? 296 mil. Patrimônio, 64 milhões aqui. Negativo, né? Valor de mercado, 146 milhões negativo. Beleza? Continuando, meus amigos. Olha só. Vamos só dar uma olhadinha rápida aqui no resultado do primeiro trim. Se fala sobre dívida, né? Para ver se dá para a gente ver aqui melhor. Só, né, pessoal? A gente tem aqui no próprio resultado um pouquinho sobre a dívida. Da administração verificou que o saldo atualizado e remanescente da dívida totalizava o montante de 47.388. Mas não dá para ver isso aqui em 2020, viu? Aí eles vêm aqui para 2021, eu acredito que isso seja milhões, né? Aí estava aqui em 1.896. Aí vem aqui a somatória total a partir de 2025 é onde está a maior parte. Totalizando aqui o 47.388. Pode ter crescido? Pode ter crescido. Nesse meio período aí, beleza? A gente vai estar descobrindo somente agora nos resultados do segundo trimestre. Beleza? Então, não esquece. Se ficou com alguma dúvida, deixe para a gente aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, já comente aí se você tem ações dessa companhia, beleza? No mais, para finalizar, uma ótima semana e bons investimentos.